Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, imprensa, povo do Maranhão que acompanha esta transmissão pela TV Assembleia que chega em muitos municípios do nosso estado. Eu venho nessa oportunidade destacar uma agenda muito importante que o governador Carlos Brandão, juntamente com grande parte do seu governo, realizou na última quinta-feira, na nossa querida Imperatriz. Agenda forte de trabalho, de entrega e de novos compromissos. Governador Brandão, em Imperatriz, inaugurou a Areninha no Caique, na região do grande bom sucesso. E lembro que essa conquista foi fruto de uma participação direta minha com ele, Brandão, quando então vice-governador, e com o então governador Flavidino. Mostrei a importância daquela região, do grande Santa Rita, que contém muitos bairros populosos e que precisavam de um equipamento público desse tipo. Mas a forma que o grande, a grande região do Santa Rita cresceu, de maneira desordenada, não reservou a área pública para poder se construir uma praça, uma quadra, um ginásio, um campo de futebol. E quando eu consegui avançar com Flavidino e Brandão, à época, nas tratativas para essa Areninha para a Imperatriz, eu fui à escola, dialoguei com a gestora, a professora Sônia, com todo o colegiado, mostrei que nós queríamos levar aquele equipamento para o Caique, mas que precisava ficar tanto para os estudantes, como também para a comunidade, de maneira geral. E assim foi criado o projeto e foi executado. Na última quinta-feira, estivemos inaugurando aquele belo equipamento. A Areninha é uma marca que o governo do Estado tem deixado em todos os municípios, de modo muito especial na região Tocantina. Foram várias entregas. A Areninha é um campo de futebol, só site, com grama sintética, iluminada, ao redor, a pista de caminhada, equipamentos de ginástica. Isso tudo traz uma dignidade tão grande. Eu digo isto porque, para quem quer, de repente, jogar em um campo de futebol, só site, às vezes tem que pagar 200, 300 reais de uma hora. E esse equipamento que o governo do Estado tem entregue para a população é de graça. Com isso, o governo do Estado tem democratizado os espaços públicos, democratizado oportunidades que antes apenas alguns poucos podiam jogar. Hoje, todos têm essa oportunidade. E eu celebro com grande alegria essa conquista, que participei diretamente, agradecendo ao então governador Flávio Dino, ao governador Brandão, agradecendo a todo o governo do Estado, que nos ajudou a concretizar essa grande vitória. Ali também, ao lado da Areninha, no Caique, na Avenida Industrial, com a Rua Dom Evaristo Arnes, no coração da Feira do Bom Sucesso, foi assinada a ordem de serviço para a implantação do restaurante popular. Ação que também acompanhei e convenci o governo a instalar naquela grande região de bairros populosos, com muitas dificuldades de muitas pessoas. Imperatriz já tem um restaurante popular no centro, que atende muito bem o trabalhador. Precisamos levar esse equipamento para os bairros, para atender também os moradores. E o governador Brandão assinou a ordem de serviço da implantação, a reforma do prédio, que já foi locado através da CEGEP, através das sedes. E agora será implantado mais esse restaurante popular Imperatriz, e já está encaminhado para ser implantado o restaurante popular também na Pedro Neiva de Santana. O governador Brandão lançou uma outra obra muito importante, uma ação fundamental para a cidade, nesse momento difícil que atravessa. A cidade de Imperatriz está intrafegável, no centro, nos bairros. É algo que lamentamos bastante. E mesmo não sendo uma atribuição direta do governo do Estado às vias urbanas, o governo do Estado sempre atendeu a nossa Imperatriz. Digo isso porque a primeira cidade do Maranhão que foi lançada o programa Mais Asfalto não foi São Luís, foi Imperatriz. E as ações do Mais Asfalto continuaram em todos os anos. E agora o governador Brandão lança um pacote de obras de pavimentação. Não é tapa-buraco, é recapiamento, é recuperar plenamente os trechos danificados, tendo como prioridade a mobilidade, tendo como prioridade os principais corredores de tráfego da cidade. E foi autorizado e assinado a ordem de serviço de um investimento de 35 milhões de reais. Cerca de 70 quilômetros de pavimentação serão recuperados na nossa grande Imperatriz. E é uma ação que ela foge da seara política. Não importa o prefeito ser adversário, aliado, é um compromisso do governo do Estado, que tem sido desde o primeiro ano do governador Flavidino. e continua agora na gestão do governador Brandão. Eu faço questão... ... ... Presidente, eu faço questão de parabenizar o governo Carlos Brandão por essas ações, pela presença firme, pela presença com o diálogo, pela presença física, mas, sobretudo, pela presença com as ações. Saber que tudo o que foi construído nos últimos sete anos, com tantas obras fundamentais para a cidade de Imperatriz, cito a Beira Rio, o Centro de Convenções com a Climatização, o Novo Calçadão, cito a gloriosa Uemansu, todas as conquistas da cidade, através do governo do Estado, na gestão do então governador Flavidino, nós temos a convicção que continuarão com a sensibilidade, determinação e dedicação que o governador Brandão tem para a Imperatriz. Tenho o meu respeito, tenho o meu apoio, tenho o meu companheirismo para fortalecer cada vez mais a nossa querida capital Imperatriz. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.